Audiobooks são muito populares hoje em dia, estão explodindo no mundo inteiro. Justamente a Amazon comprou a Audible há alguns anos atrás, que é o maior site de venda de audiolivros do mundo. E o audiolivro em média, uma vez que a gente, para ter um audiolivro, normalmente, não sempre, normalmente, a gente já tem um e-book. Então se a gente já tem um e-book, a gente vai ler esse e-book, vamos gravar a voz, a tua voz, tipo, não precisa câmera, só ler. E a gente vai pegar esse arquivo MP3 que a gente gravou, vamos criar um audiolivro e enviar para a Amazon para vender. Se você não tem um e-book, também dá para criar audiolivro, temos vários formatos que dá para seguir. Mas em média, a gente demora mais ou menos entre 15 a 180 dias para ver o primeiro real caindo na conta, vindo dos produtos digitais de audiolivros. O próximo produto seria um que é bem popular também agora, que são os podcasts. Podcasts são, para quem não sabe, como um programa de rádio que são gravados, não são ao vivo, são gravados. E as pessoas sobem isso aí, sites como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, tem muitos sites hoje em dia que dão o serviço de podcast. E a gente tem muitos podcasts que estão sendo monetizados. Dá para criar um podcast e contratar e conseguir patrocinadores para o seu podcast, por exemplo. Pessoas que vão pagar para você promover a marca deles. E também tem plataformas como a Anchor.fm, plataformas bem legais, que eles pagam para você. Eles colocam anúncios automaticamente no seu podcast, tipo os anúncios que você vê no YouTube. Você está lá no YouTube, clica para ver um vídeo e tem um anúncio que aparece, uma propaganda que você pode pular. Similar a isso, no podcast você ganha uma comissão por isso. A média, para ver, esse aqui é um dos que mais demora, para ver um retorno financeiro do teu investimento. No caso do podcast, demoraria mais ou menos, em média, entre seis meses a um ano. Então seria mais ou menos entre seis meses a um ano para a gente ver o retorno do investimento do podcast. Por quê? Porque a gente, para conseguir um patrocinador, a gente tem que ter uma audiência significativa. A gente tem que ter pessoas escutando, temos que provar que o podcast funcionou. Então demora um pouco mais, mas é muito divertido. É um produto digital bem legal, bem fácil de fazer, informal, não tem regras, praticamente. Pode ser sobre qualquer assunto. Tem podcast sobre Games of Thrones, sobre Lost, sobre Caminho e Santiago, sobre Me Business, sobre educação de filhos. Sei lá, tem sobre tudo, praticamente, podcasts.